Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui pra mais um Nerd em Dica especial de Black Friday Dessa vez a gente tá trazendo Playstation 5, mano Sim, tem 3 versões, na verdade são 2 ou 3, agora me perdi E mais alguns jogos em promoção que eu vou estar falando no vídeo de hoje Lembrando, corre se você clicou e tá o mesmo preço Ah, vou deixar pra semana que vem Não vai ter, mano, não vai ter A gente tá em Black Friday loucurada E logo tá Natal, tá ligado? Então adquire já, ah, quero dar de Natal pro meu filho Quero dar de Natal pro meu namorado, pro meu namorado Mano, já adquire, guarda, depois você dá, tá ligado? Depois você dá Então gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Comenta aqui, lembrando que o Nerd em Dicas tem o intuito de trazer Ajudar você a trazer as promoções aí, né? Porque eu já sofri com isso, pesquisei muito Então, lembrando também que se vocês comprarem eu ganho uma comissãozinha, né? Então ajuda o canal aí Sem mais enrolação, vou falar do Playstation 5 Mas antes, eu falei sem mais enrolação Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Lá, passo fatinho legal Tem parcerias lá e cuponzinho Delícia Agora sim, mano Bora pra tela aqui Vocês podem ver, ó Tem algumas versões, né? Mas vamos especificar uma que eu gostei bastante A versão que já vem com o Ragnarok, moleque Essa aqui é nova Não tá em promoção, tá? Entrou agora É a versão que já tem o Ragnarok Linda É nova Tipo, estreou agora junto com o Ragnarok Enfim Só pra vocês terem essa opção, né? Se vocês quiserem Mas Dá pra comprar o Ragnarok também separado, né? Mas a versão que eu vim indicar mesmo pra vocês É essa aqui, ó Console Playstation 5 mais Horizon Forbidden West Essa é a versão Não é a versão digital Vocês podem ver aqui, ó Entrada pra DVD, né? Estão lendo ali 8K 4K 120 FPS HDR Então vocês podem estar comprando aí E Também como eu falei pra vocês O Ragnarok, né? Se vocês parar pra pensar Vocês vão ganhar o Forbidden West Que é um joguinho 400 Vai dar Vai dar mais barato ainda Se vocês comprar o Ragnarok separado 307 Tá meio salgado Mas é legal, mano Legal Pra vocês aí aproveitar Quem tá acompanhando Mano Que jogo incrível Mas enfim Era essas duas versões Que eu tinha pra mostrar pra vocês, né? Realmente do console A versão Good of War Que é nova Por isso que ela não tá com desconto E a versão Forbidden West Com, mano Não é digital Não é digital É com um CDzinho Tá ligado? Essa aqui que é top Mas enfim Fica a opção aí pra vocês Essa aqui Eu acho a mais em conta, né? Obviamente E ela ainda Ela não é versão digital Então pra mim Perfeito Fica aí a recomendação também Good of War Ragnarok Pra quem quiser comprar Também uma coisa Muito importante DualSense Tá em promoção Lembrando, gente Black Friday Vai acabar o negócio Então adquire já Outra coisinha Marvel Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition Tá? 43% Mais barato Então Link tá na descrição Também pra você garantir Essa delícia Pés Eu ia falar Pés não, né? Fifinha, mano Último FIFA Que vai sair 2023 Pouquinho de desconto Mas também tá aí E o nosso querido The Last of Us Tem mais algumas outras coisas aqui Mas, mano Sinceramente Não vale tanta pena Aqui, ó Já falei Olha aqui, ó Já, já Tava falando besteira, ó Mano Eu acho Tem mais algumas indicações aqui Eu ia falar que não Red Dead com 50% Mano Ah, esquece É Playstation 4 Mas tem o FIFA O FIFA 22, mano Sem pila Ou seja Baratissíssimo, mano Nosso querido GTA V Que não pode faltar também 179 Ih, mano Vamos encerrar por aqui Mas, na moral Essa versão do Forbidden West Com 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 mídia física Tá super valendo a pena Então, gente Esse foi o Nerd Indica Espero que vocês tenham gostado Não esquece Deixa o like Qualquer dúvida Comenta aí Então, valeu Falou E fui